Música Bom pessoal, na atualidade o que continua a ser o Ponto Quente é o tema da Líbia já aqui falei, vou pôr o link para um apanhado geral daquela que era a situação há uma semana, 10 dias mas agora as coisas tomam outros contornos porque este sábado passado há 3 dias o presidente do Egito, o Sisi ordenou o exército para se preparar para missões internas e externas referentes à Líbia porque escalou o discurso em relação às movimentações da Turquia na Líbia ou seja, ali está-se a desenhar um cenário de pré-confronto entre duas grandes potências regionais, a Turquia e o Egito isto aqui ainda por cima vem baralhar muito as alianças que nós conhecemos há aqui outros factores, há umas alianças historicamente que fazem sentido por exemplo esta da Itália com a Turquia, isto vem sendo assim todo o século XX e portanto há aquele ainda, há aquele poder por um lado do eixo na Segunda Guerra Mundial mas há a anterior que é católica, por assim dizer, tradicionalmente italiano e da Alemanha, do Império Austro-Húngaro depois com todas aquelas potências, com a Turquia principalmente a Turquia, ali é o que é importante, o Império Otomano e essas alianças continuam a Itália aqui está jogando um papel de tentar mediar mas também tem feito ali ações conjuntas com a Turquia ultimamente são dois membros da NATO os Estados Unidos também, a partir dos anos 60, 70 como puxa todas estas potências que eram alinhadas com o eixo para o seu lado, para combater os russos também fazia parte desta facção, por assim dizer e aqui são alianças que ainda se mantêm hoje em dia se formos ver bem o que é a Ucrânia, o que é a Croácia depois o que é aquela zona dos Balcães que é ainda a zona da esfera de influência turca na Europa a Bósnia, o Kosovo, a Albânia depois mais para o lado do Cáucaso, a Geórgia e são os países que confrontavam o outro poder o poder ortodoxo, o poder da Rússia o qual naturalmente estava aliado à Sérvia, à Grécia, aos Arménios depois mais tarde à Síria e ao Líbano às facções ortodoxas e xiítas depois o Irão com outro papel depois da Guerra Fria ou seja, há aqui uma série de alianças que são mais ou menos previsíveis e outras que agora vêm embaralhar por exemplo a França há factores novos depois da Segunda Guerra Mundial e depois a Guerra Fria e depois da Guerra Fria começam a haver aqui outros temas que vêm embaralhar as alianças tradicionais e eu ponho aqui as migrações os gasodutos para já estes dois factores fazem com que as coisas fiquem um pouco indefinidas e agora mais recentemente todo este tema do Mediterrâneo Oriental e a exploração de gás do Mediterrâneo Oriental vêm ainda baralhar mais a situação porque também há um factor aqui muito importante que tem a ver com as migrações para a Europa mas também tem a ver com a demografia crescente do Norte da África e o papel, por exemplo da Irmandade Muçulmana naqueles países e isto são tudo países que de um momento para o outro mudam o governo, muda tudo muda a sua política e mudam as alianças mas isto é natural agora, aqui o que é interessante ver é que tu tens potências que não eram tradicionalmente as da zona aqui somando-se a todo este puzzle o Catar, por exemplo na Líbia do lado de Trípoli do lado da Turquia o Catar que é Irmandade Muçulmana o Catar que apesar de ser uma monarquia desta salafista que era até há pouco tempo bastante intrincada com a Arábia Saudita e vejam que aqui a Arábia Saudita está do lado dos rebeldes está do lado do Egito e como é que se entende isto não é e está do lado da Rússia são tudo novos aqui o que canta mais alto são os interesses nacionais ou seja não quero ser um indelicado mas aqui o que conta é o dinheiro e aqui vamos assistir é que temos a Itália que tem esta reconhece o governo da Trípoli e depois temos o presidente francês Emmanuel Macron que é também membro da União Europeia membro da NATO já com uma posição muito forte ontem ele disse mesmo muito claramente furioso de que a Turquia está jogando um papel muito perigoso na área e que não vai tolerar mais isto quer dizer sabemos que a França entrou tarde para a NATO que tem uma postura muito própria é uma antiga potência colonial é uma grande potência é uma potência marítima é uma potência nuclear que ultimamente com este presidente tem feito ameaças de sair da NATO porque ele tem mais o interesse de se aliar com a Alemanha de fazer um um eixo Berlim Paris mas isto é muito pouco provável que venha a acontecer e se não vier a acontecer o que é que vai acontecer na União Europeia entre a Alemanha e a França toda a Alemanha não fazer aqui parte desta esfera de influência a França sim e a Itália sim claramente mas aqui há uma histórica também histórica aliança entre a Turquia e a Alemanha que não há que fechar os olhos e depois há um factor novo que já é já é que ainda por cima é crescente que é das populações turcas na Alemanha e isto muda a percepção há agora partidos anti-imigração na Alemanha e há aqui tudo um tema de migrações que não que não vão parar há uma população crescente principalmente eu não digo do Médio Oriente mas aqui é importante falar do Médio Oriente é é importante falar do Egito porque no episódio que eu falei aqui vou pôr aqui o link aqui em cima também é interessante para o enquadramento do Mediterrâneo Oriental e eu digo que a população do Egito está estabilizada e não é bem assim o crescimento da população é que está estabilizado este já foi de 4% por ano agora é de 2% por ano é metade do que era antes mas continua a ser bastante elevado mas a população que agora ronda cerca de 102 milhões de habitantes vai ser em 2050 de 160 milhões de habitantes e o Egito que é um ator que aqui não temos muito em conta recordamos o que é que se passou em 2011 com a queda do Ozni Mubarak depois veio o Morsi que era da Irmandade Mussulmana e depois houve um golpe e as coisas lá não são pacíficas só com este golpe do Sisi foram condenados à morte assim diretamente quase 700 pessoas por pertencer supostamente terroristas por pertencer à Irmandade Mussulmana as coisas são tratadas desta forma e desde então o Sisi está no poder e tem uma política anti-Irmandade Mussulmana e claro não é o Egito não é um país que está estável continua a crescer a população e o que é que seria se ali se este conflito se estende como tudo vai tudo nessa direção de que o conflito da Líbia se estenda pelo menos a leste para o Egito e o que é que se vai passar com toda aquela população e o corredor que está aberto desde a Líbia agora está mais controlado mas no caso da Líbia voltar a ser um Estado sem lei como era até há pouco tempo porque agora apesar de a situação ser mais perigosa há dois polos há o exército que tem o lado de leste e portanto Trípoli é o governo de acordo nacional do Saraj e portanto estas duas polos controlam mais ou menos as coisas porque antes não havia controle nenhum e então o corredor estava mais aberto de África para a Europa já o coronel Kadhafi tinha nos avisado disto que quando a Líbia deixasse de ter um Estado forte passaria a ser um corredor aberto de imigração de milhões de africanos ele disse que isto é uma brincadeira os milhões de africanos e médio orientais que temos na Europa é uma brincadeira comparado com aquilo que pode vir a ser no caso da Líbia descontrolar-se e então o que é que seria se se suma os problemas do Egito o Egito a população concentra-se toda à volta do Nilho a Suão a Zona Costeira Alexandria Porto Saíd mas depois o deserto claro que ninguém vai viver para o deserto é uma população desequilibrada e há muita pobreza e ninguém quer que aquilo ali se estenda uma guerra esta guerra da Líbia agora está sendo uma extensão da guerra da Síria aqui na imprensa diz que agora chegaram militantes do ISIS que atuavam na Síria e acusa-se aqui a Turquia de fazer este aponto para para estar do lado do governo de Trípoli porque aqui há uma batalha que eles querem retomar Sirte porque depois de retomarem Sirte vão mais para leste já estão próximo de Benghazi e seria o final do Haftar mas do lado do Haftar estão com todas estas potências que nós sabemos é a França a Rússia depois a Arábia Saudita que está que está contra o Catar o Catar está do outro lado e o Catar é interessante porque sem nos sairmos muito desta zona porque são zonas diferentes o Catar passou de ser um regime vahabita salafista que estava do lado da Arábia Saudita nos últimos anos principalmente desde a altura do Trump para a esfera de influência iraniana apesar de o Irã ser um país siíto e não tem nada a ver com o salafismo mas aqui cantam mais alto os acordos do gás e os acordos ali de construção de empresa de comércio e eu não sei o que é que realmente está por trás desta viragem do Catar para a esfera de influência persa e aqui os Estados Unidos mantém toda esta história e ainda uma postura de neutral mas isto vamos ver até quando vamos ver até quando pode ser bem que seja realmente a confirmação da retirada dos Estados Unidos estas coisas o Trump quando subiu ao poder há quatro anos disse que não que os Estados Unidos jogam um papel em todo o lado e que não quer jogar o papel mais na Líbia portanto essa promessa até o momento está sendo cumprida aliás os Estados Unidos é um destes que apareceu ontem juntamente com o Raikkon Mas aqui da Alemanha e do Di Maio italiano a dizer que é preciso que se sentem à mesa voltem a sentar à mesa e um ceasefire um alto do fogo na Líbia para que isto não escale porque se escala promete ser um verão quente que pode mudar a geografia total as alianças eu acho que vão ser mudadas para sempre porque estamos a ver a surgimento destas alianças contra a natura derivado a todos estes factores novos factores que não têm a ver com os factores históricos porque as coisas mudaram a população cresceu mudaram-se os conexões da energia e é tudo agora uma indefinição muito grande e que tem a ver com mais com o interesse do que propriamente a história e mas isto aqui o que é preciso ver é que há uma conexão direta com a Europa não só deste corredor de imigração que é da Líbia para a Itália como os próprios populações que vivem na Europa e que mantiveram as suas estruturas e as suas lealdades mais do que propriamente as lealdades às autoridades europeias e tivemos a semana passada problemas em Dijon na França uma cidade que normalmente era uma cidade pacífica cidade da mostarda não é e claro aquilo ali escalou imensamente porque começou tudo só com um assalto um ataque de magrabinos a um miúdo tchecheno e depois os tchechenos de clãs e tudo mais já apareceram aí há imagens de um metralhador nas ruas e claro os tchechenos não se estão com os magrabinos eu não sabia disto isso é que aqui na Alemanha destes novos refugiados que cá chegaram nos últimos 3, 4 anos os tchechenos não se estão com os afegãos e há muitas escaramuças nestes centros e a polícia é chamada praticamente diariamente a essas dezenas ou centenas de centros que há em toda a Alemanha porque há problemas de comunidades e isto são fenómenos que nós não estávamos habituados e infelizmente nos vamos habituar nestas grandes cidades europeias começar a ver estes problemas estes tribalismos estes sectarismos estas guerras de lealdades de clãs de diferentes fés religiões denominações religiosas começam a fazer parte do cenário das grandes cidades europeias e isto vai vai depender muito do que se passa agora na Líbia se a Líbia se tornar uma zona de concórdia com com as potências mundiais chegando a um pacto seria o ideal porque se estas todas estas potências que ali estão escalam a coisa isto é um vai ser um pandemónio não só no Mediterrâneo como na Europa porque claro da Europa Ocidental para os Balcãs é um passo e nós sabemos o que é que se passou nos Balcãs lá estão as Nações Unidas está a OSCE agora houve eleições na Sérvia também há este tal acordo entre os Sérvios e os Kosovars mas que foi um plano dos americanos desde Richard Grinnell que esteve aqui em Berlim e vamos ver o que é que se dá a isso porque a Alemanha tem outra ideia e a Rússia tem ainda outra ou seja está uma abaralhada mas para terem atenção muito o que se passa agora na Síria nos próximos tempos Tchau